Música 31 hospitais universitários federais de todo o país vão receber mais de 55 milhões de reais. Os recursos serão utilizados para aquisição de equipamentos imóveis, construção e reforma de instalações, compra de medicamentos e produtos de saúde e pagamentos de contratos. Os recursos são do Fundo Nacional de Saúde e integram o Programa Nacional de Reestruturação de Universidades Federais. De Brasília, Carolina Becker.